Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero fazer a análise com vocês de dois documentos. O vice-presidente da República vazou um áudio para deputados do PMDB. Esse áudio foi transformado em carta, onde ele já se coloca como presidente da República. E no parágrafo sexto, ele diz, em terceiro lugar, para não enganar ninguém, a ideia de que vamos ter muitos sacrifícios pela frente. E ele repete isso. No parágrafo doze, ele diz, tudo isso que estou a dizer significará, devo registrar, sacrifícios iniciais para o povo brasileiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mais sacrifícios? Mas não é difícil saber do que ele está falando. O PMDB Nacional lançou esse documento, Uma Ponte para o Futuro, onde eles demonstram o que querem implantar numa futura presidência da República. Nesse documento, que é oficial, formal do PMDB, mais especificamente na página de número nove, parágrafo vigésimo sexto, ele diz, é necessário, em primeiro lugar, ele repete, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação. É isso mesmo que vocês estão pensando. Ele quer retirar os percentuais mínimos de investimento em saúde e educação da Constituição. O município hoje tem que, no mínimo, investir 15% em saúde e 25% em educação. Ele quer retirar isso do texto constitucional. Para quê? Para ter mais espaço no orçamento para pagamento de juros da dívida pública, que beneficia os banqueiros. Banqueiros. Mas tem mais. Na página 10, no parágrafo de número 29, ele diz, quando a indetização é pelo salário mínimo, como é o caso dos benefícios sociais, a distorção se torna mais grave, pois assegura a eles um aumento real, com prejuízo para todos os demais itens do orçamento público, que terão necessariamente que ceder espaço para esse aumento. Com o fim dos reajustes automáticos, O parlamento arbitrará, em nome da sociedade, os diversos reajustes, conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. O que ele está dizendo aqui? Fim da política de valorização do salário mínimo. Não precisa mais de uma legislação que garanta o aumento real do salário mínimo para a cúpula do PMDB nacional, através desse documento Aponte para o Futuro. Tudo aquilo que os brasileiros, e principalmente os de menores rendimentos, conquistaram nos últimos anos, com uma política clara de valorização do salário mínimo, acaba a partir do documento apresentado pelo PMDB nacional. E tem mais, nesse mesmo documento, na página de número 18, parágrafo 70, ele diz, executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, e aqui vem o que é de mais importante e grave, o que eu vou ler agora, por meio de transferência de ativos que se fizerem necessários. O que é isso? Entrega do patrimônio brasileiro. Privatização do patrimônio público. E ele diz mais, e retorno a regime anterior de concessões na área de petróleo. É isso mesmo. Entrega da propriedade do petróleo brasileiro às operadoras privadas internacionais exploradoras de petróleo. Está, repito, no parágrafo de número 70. No dia desse eu fiz uma gravação falando de uma comissão que Eduardo Cunha lançou aqui na Câmara dos Deputados, exatamente para iniciar esse processo de entrega do petróleo nacional. As coisas estão casadas, estão articuladas. Vem junto no documento do PMDB nacional a vontade de que você tenha a entrega desse patrimônio brasileiro. Nem aqueles que fazem a defesa de uma política liberal do ponto de vista econômico, liberal, clássico ou neoliberal defendem a entrega, ou acham que seja razoável, a entrega do petróleo brasileiro num momento de crise no mercado internacional, onde o preço do petróleo do barril está embaixo. Entregar o petróleo brasileiro para operadoras internacionais a preço de banana, isso é um grande absurdo. Mas ele diz mais, no parágrafo de número 75, página 19, letra I, na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. O que ele tem aqui? Fim da consolidação das leis do trabalho. Fim da CLT. Esse é o documento que foi apresentado formalmente pelo PMDB nacional. A gente vai continuar fazendo essa discussão aqui junto com vocês. É no momento de crise que alguns procuram se utilizar dela para que os seus interesses prevaleçam. Eu sempre digo, meus amigos, e vou aqui repetir para vocês, nós do PSOL somos oposição programática ao governo federal. Agora, o que a ponte para o futuro do PMDB nacional está apresentando é a aceleração de uma política que vai restringir ainda mais direitos dos brasileiros e principalmente daqueles que têm os menores rendimentos em benefício das maiores fortunas, mais especificamente de um segmento de mercado que é o sistema financeiro, os banqueiros. A gente não pode permitir que esse diálogo não seja realizado de forma clara. É importante que você, na sua casa, pesquise esse documento, verifique o que está aqui colocado e aquilo que a cúpula do PMDB nacional quer quando dominar todos os poderes da República. Obrigado. Um abraço para todos vocês.